Pois é, enquanto a população de boa parte do país sofre com o calor extremo dos últimos dias, moradores da região sul estão em alerta para o risco de tempestades com ventos fortes, granizo e chuva intensa. Segundo previsões confirmadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, de hoje até sexta-feira pode chover mais de 200 milímetros em algumas localidades, volume que representa risco de inundações. Os ventos na região podem chegar aos 90 quilômetros por hora e causar destruição. Por isso, é recomendado às pessoas que procurem se proteger e evitar situações de risco nessas condições climáticas.